A UNB é principalmente um símbolo, ela é um grande ato de busca de conhecimento, de liberdade, de novos caminhos. A UNB é uma universidade de luta, ela nasceu assim. Essa foi a motivação do Darcy e de todos os professores que se juntaram aqui. Tanto que, implantado o regime de força, todos os professores foram demitidos e se reorganizaram e foram demitidos de novo. E a Universidade de Brasília é uma universidade que nunca abriu mão de buscar o conhecimento e a liberdade. Então, comemorar os 50 anos da UNB é reativar, é reviver, é renovar esses votos de uma busca incessante pelo conhecimento e pela liberdade. E as lembranças que o senhor toma quando vem aqui visitar esse espaço como bejódrom? Bom, eu fui aluno da UNB, fiz meu mestrado aqui e fui professor da UNB, da Faculdade de Comunicação. Só que eu, há anos que estou fora daqui, não conhecia o Memorial Darcy Ribeiro. Fiquei encantado, o projeto é excepcional. Soube que é um projeto que foi discutido entre o arquiteto, o genial Lelé e o Darcy. E quando a gente entra no Memorial, a gente tem a sensação de estar dentro de uma grande casa indígena. E isso é uma sensação muito boa, que cria uma empatia com a memória do Darcy e com o espírito de liberdade que o Darcy sempre teve. Uma última pergunta, uma mensagem que eu gostaria de deixar para o futuro, para os próximos 50 anos da UNB. Olha, o campus está muito bonito, a universidade é muito forte, muito pungente, muito viva, tem muitos problemas, mas é um grande espaço de produção de conhecimento, de exercício de reflexão, pela liberdade, pela ampliação dos horizontes das pessoas, pelo enriquecimento do espírito, pela dignidade do ser humano. A UNB é uma aula permanente de cidadania. E tudo que eu gostaria é que os meus netos pudessem andar por aqui e sentir tudo isso que eu estou dizendo agora e que eu estou sentindo agora.